É, meus amigos, hoje, dia 8 do 9, às 11 horas da noite, está saindo uma das mais aguardadas, uma, na verdade, das primeiras showcases aqui dentro do Blocks Fruits. Estamos falando nada mais, nada menos do que o despertar da Moshimoshi, ou conhecida carinhosamente como Doug, a nossa fruta da massa aqui dentro do Blocks Fruits. Hoje também, né, na verdade amanhã, porque hoje eu já tinha falado pra vocês que acreditava que o showcase iria sair, eles sempre gostam muito desse horário das 11 horas da noite, que por mais que seja meio tarde aqui pra gente no Brasil, lá é 9 horas da noite, então assim, dá bastante tempo pra aproveitar, porque o Blocks Fruits, o pessoal que faz, mora nos Estados Unidos, né, não mora aqui, então, né, horários um pouquinho diferentes, mas muitos de vocês estavam esperando como eu, né, e também estamos. Eu acho que hoje, né, hoje quando tá sendo esse vídeo, dia 9 de setembro, provavelmente às 11 horas da noite estaremos tendo a próxima update, nada mais, nada menos do que a update 17.3 no Blocks Fruits, mano. E, mano, estamos esperando mais do que nunca, estamos mais aguardando do que nunca, porque falta bem pouquinho, inclusive eles até tinham postado lá no Discord, mostrando tudo certinho, né, o que faltava pra próxima atualização, e hoje pra ser, tô olhando isso aqui ao vivo agora pra vocês, e das 6 raças, eles já fizeram 5 como despertar, então tá faltando mais uma, e eles já testaram 80% dos bugs, então falta 20% e a raça aí, então falta bem pouco pra gente conseguir, né, e eu acredito que hoje, dia 9 mesmo, vai lançar, não sei que aconteça alguma coisa bem grande, e acabe adiando pra amanhã dia 10, mas eu acho que não vai passar muito mais do que isso, eu acho que não vai ter mais uma semana igual teve, até porque o pessoal vai ficar muito revoltado, eu acho que ninguém iria gostar, mas, cara, esse update 17.3 promete mudar muito, eu acho que vai ser, tipo, um hype muito grande no Blocks Fruits, e tô bem ansioso, e, mano, como eu disse pra vocês, né, saiu aí o showcase, um dos primeiros showcases, e eu quero muito ver, eu não vi, eu me segurei, saiu lá o horário, e, mano, eu me segurei pra ver, então agora eu quero ver com vocês, então, mano, chegue de enrolação, vamos embora, 3, 2, 1, e... Eita, começou daquele jeitão, começou daquele jeitão, e aí? Tá, depois eu vou... Eu só tenho medo dessa música me dar copyright, eita, pega! Eita, bulu, malu! Nossa, sim, nossa, mano, o que é isso, o maluco do... Como que esquiva disso? Acho que não esquiva, acho que é isso, não esquiva, mano. Nossa senhora! Eita! Nossa! O maluco do céu! Que fruta é essa, meu parceiro? Você tá maluco, malu... Mano, o que eu tô vendo aqui, velho? Nossa, agora, pelo menos eles não ficaram girando toda hora, né, mano, a câmera, pelo menos isso. Meu Deus do céu! Tô apaixonado! Ó, andando pela água e escalando. Caramba, mano, que doideira, velho, blocks, fruits. Meu amigo, meu amigo, vamos lá, velho, vamos lá, vamos lá. Bom, como a gente viu aqui, né, começa com a gente quebrando a parede aqui, né, isso daqui é onde fica a... a Yamaha, não sei se tem algum... é... alguma coisa em específico, né, por estar fazendo isso aqui. Só tem esse personagem que tá com a aura, na verdade, eu acho que esse daqui seria o... não, não sei se seria alguém, acho que é só um... algum dos administradores, ok. É... aqui, isso daqui é a nova ilha, né? É a nova ilha, essa é a nova ilha, com certeza. Essa daqui é a Raid. Isso aqui é a ilha da Raid, rapaziada. Tá, aí já começa usando o primeiro ataque, que é aquele que ele carrega a... Tipo, eu não sei o nome dos ataques da Doug, tá? Eu ainda nem vi a luta do Katakuri contra o Luffy, quero muito ver. A gente chega lá, é muitos episódios, mas, né, eu não sei quantos ataques, então, eu provavelmente vou falar alguma coisa errada, mas, olha, deixa eu ver quanto... 9 mil? 9 mil de dano? Tá, isso daqui, todos esses ataques que a gente tá vendo, é esse que carrega, e você explode, então, provavelmente vai ser um target. Na verdade, a gente vai até lá? Não, a gente fica ali, e é jogado um pouco pra trás. É, a gente tem um impulso pra trás. E tem esse outro ataque, então, a gente já viu um, esse daqui é o outro, que seria esse espinhão que sobe. E por que tem hora que sobe 2? Aí, eu já queria entender. Ok, a gente tem o primeiro ataque, esse daqui, então, o segundo ataque. Esse aqui também é um ataque, ó, vocês podem ver que, primeiro, ele, ó, ele joga, acertou, quando acerta, faz o combo. então, esse seria o terceiro ataque. Eu não sei se seria o Z, o X, o C, o V, não sei. É, na verdade, a gente tem até uma ideia. Eu acho que o Z seria o que segura, né? Seria a massa frita. O, o X poderia ser aquele que sobe. Esse aqui não seria o C, é, mas também não sei o, não seria o V também. É, porque o C eu vou mostrar pra vocês qual que seria no caso, né, mano? Ó, e esse aqui ele segurando o negócio lá pra cima? Tá, esse aqui seria o C, que seria aquele, tá, alguma coisa talha, que ele vai rolando, pula pra cima, cria aquela mão com espinho, e cai. Então, esse seria o C. Então, o Z, o X, e qual seria o clique? Olha isso, que louco, mano. Ó, esse seria o C, e se você acertar, faria esse, mano, vai ser muito apelão isso aqui. Não tem como não, velho. Nossa, tá maluco, cara. Tá maluco, em nome de Jesus Cristin, velho. Olha, esse aqui seria o Ultimate, né, o V. Aqui eles fizeram, acho que a questão de não usar o Haki, né, pra, sei lá, pra ser diferente, então, olha a quantidade, ó, um, dois, três, peraí, nós vamos tentar contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, sete, dezoito, dezenove, vinte, 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 Então tá, né, mano, olha isso, olha isso, velho, olha isso daqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, sete, vai ficar vindo vários, mas cara, a gente contou vinte e três ali aquela hora, ó, esse seria a locomoção, né, porque tanto que é o que pula aqui pra baixo, é, e mano, a gente já percebeu que dá pra escalar, agora fica incógnita, o que que será que seria o clique? Mano, eu acho, eu acho, tem uma teoria, prestem bem a atenção, em minha teoria, esta segunda habilidade aqui, quer ver? É, quer ver? Aquela que dá o combo, é essa aqui, ó, seria o clique, vou explicar pra vocês, ele não mostra desde o começo, ele já mostra, atacando, então o que que isso quer dizer? Que no clique, a gente vai ter o ataque que estica o braço e volta, e se a gente segurar o clique, se a gente ficar carregando, tipo, meio que como se fosse um especial, se a gente acertar o inimigo, vai dar esse combo, eu acho que seria isso, ó, porque é um combo rápido, não é algo muito extraordinário, é tipo um mini combo, então eu acho que vai ter as duas opções, aonde você carrega, e ó, aqui ó, seria ele carregando, ó, tá vendo? ó, ó, aquilo ali é o clique mesmo, que dá aquele combinho, e isso aqui seria o carregar, entendeu? Eu acho que vai ser dessa forma, e, mano, comentem aí se você acha também, cara, acabei de pensar nisso, e eu acho que realmente seria dessa forma mesmo, e meu Deus do céu, mano, agora eu fiquei, mano, ai, eu quero, mano, por isso que fiquem ligados no vídeo que eu fiz hoje à tarde, inclusive, passem no meu outro canal de anime aí, onde eu trago outros jogos de anime, dá uma olhadinha lá, que tá muito top, e se você for lá, comenta João Feio, que eu vou deixar o coração no seu comentário, e cara, isso daqui tá, mano, tá lindo, olha, Blocks Roots, parabéns, eu sou daquela seguinte opinião, né, eu prefiro que atrase uma semana, e lance uma obra-prima dessa, tudo certinho, do que atrase, né, de algum BO, mas mano, não tenho nada a falar, apenas a agradecer, e espero ansiosamente, pra poder desfrutar, deste jogo maravilhinho, não tenho mais o que fazer, então meio que a gente já sabe exatamente, como que vai acontecer as coisas, agora fica aquela, né, como que será o despertar, como que vai funcionar, como não vai funcionar, bom, a gente já tem as coisas meio que, né, assim, encaminhadas, e meio que a gente já pensou, por causa da Fênix, pode ser que seja diferente, pode ser que seja no mesmo estilo, é o que a gente vai descobrir, quando eu lançar, então ó, update 17.3, pode vir com o Paitaon, o Paitaon, o Paitaon,